E o provérbio do dia é yokei ishi ni mizu, yokei ishi ni mizu, vamos lá, yokei vem do verbo yaquero, queimar, ishi, pedra, mizu, água, então ficaria ao pé da letra água na pedra quente ou numa pedra queimada, por quê? Se você colocar um pouco de água numa pedra queimando, a água evapora rapidamente e haveria pouca alteração na temperatura dessa pedra. Gente, só lembrando que isso é um provérbio, é para promover uma reflexão. É claro que a gente sabe que se jogarmos um balde de água gelada numa pedra minúscula, vai ter uma alteração na temperatura dessa pedra. Mas o ditado aqui quer significar que um pequeno esforço, nesse caso, não tem quase nenhum efeito. Ou seja, esse provérbio, ele é dito quando estamos diante de uma situação ruim, em que não há ajuda ou esforço suficiente e que a tentativa seria quase inútil. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, por exemplo, tem um concurso público e a prova é amanhã. Ela não estudou nada, nunca estudou nada na vida. E aí uma pessoa comenta sobre essa pessoa, yokeishinimizu, para dizer que será uma perda de tempo. Dá para usar em várias situações. Então, se você curtiu esse provérbio, já segue aqui para não perder os próximos posts e ative aqui as notificações, inclusive as de live, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.